Salve, galera! Good morning! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, certo? Bem, na videoaula de hoje, nós vamos estar iniciando o nosso terceiro bimestre com a nossa videoaula de número 1. Hoje é 13 de agosto de 2020. Eu sou o professor Darlay Paulino Lobo. A nossa disciplina é a língua inglesa e vamos lá! O tema da aula de hoje é Can we go? Can we go? Podemos ir? A aula de hoje está na unidade 7, na página 65 do livro didático. Então, vamos lá! Good morning! Olha o nosso apresentador aí! Good morning, my friend! How are you? Hoje vamos começar o nosso terceiro bimestre. Vamos estudar a sétima unidade do nosso caderno de estudos, na página 65. O assunto da aula é verbos, mas estudaremos em especial o verbo Can. Boa aula a todos! Let's go! Vamos lá! O verbo Can integra a lista dos modal verbos, servindo como auxiliar para complementar ou alterar o sentido da frase. É muito utilizado nos discursos informais e sua interpretação mais comum é como poder. Contudo, pode admitir outros significados, como saber, a depender do contexto da oração. Bem, o verbo Can é um verbo modal, por isso ele vai ter uma só forma de conjugação para todas as pessoas do discurso. Ele é um verbo muito utilizado nos discursos informais, quer dizer, nas conversações do dia a dia. E a sua interpretação, o seu significado é poder, mas também ele pode significar saber, dependendo do contexto da sua oração. Por ser um verbo modal, ele é usado ou conjugado da mesma forma para todas as pessoas do discurso, como eu já disse anteriormente. Assim, não necessita de sufixo. Este verbo pode ser usado para expressar habilidade, possibilidade, permissão e probabilidade. E indicar uma dessas características. Habilidade, possibilidade, permissão e probabilidade. Continuando. Coloquei para vocês alguns exemplos de orações com o verbo Can. Vamos lá? Na número 1. Can you show me? Can you show me? Você pode me mostrar? Observem que a frase expressa um pedido. Assim como na oração de número 5. Can I use your phone, please? Posso usar seu telefone, por favor? Expressa também pedido. Na frase de número 2. I can talk very loud. Eu não posso falar muito baixo. Expressa uma habilidade. Eu não posso falar muito baixo. Na 3. It can happen with Mary too. It can happen with Mary too. Expressa possibilidade. Isso pode acontecer com Mary também. It can happen with Mary too. Na 4. Minha irmã pode ir com você. Expressa permissão. E na 6. Something can go wrong. Alguma coisa está errada. Há algo de errado. Então, observe que nessas frases eu tenho aí também outros verbos. Na número 1. Can you show me? Observe o verbo show, que é o verbo mostrar. Na 2. I can talk very loud. Observe o verbo talk. Na 3. It can happen with Mary too. Observe o verbo happen, que é o verbo acontecer. Na 4. My sister can go with you. O verbo go, que é o verbo ir. Assim como na 6 também. E na 5. Can I use your phone, please? O verbo use, que é o verbo usar. Beleza? Continuando. Forma afirmativa. Observe que eu tenho os pronomes. I, you, he, she, it, we, you e they. Ok? Então, esse pronome aí, eles vão receber todos a mesma forma, a mesma conjugação verbal. Observe que todos eles possuem a mesma escrita, que é o verbo can. I can, you, can, he, can, she, can, it, can, we, can, you, can, they, can. Então, na forma afirmativa, eu tenho primeiramente o pronome e depois o verbo. Todas as pessoas recebem o mesmo modelo de conjugação. Na forma negativa, eu tenho o pronome, eu tenho o verbo can e a partícula norte que está apocopada, está abreviada junto com o verbo can. Então, a pronúncia vai ser I, can't, you, can't, he, can't, she, can't, it, can't, we, can't, you, can't, they, can't, ok? I can sing, eu posso cantar. I can't sing, eu não posso cantar, beleza? Vamos continuar aí. Agora, a forma interrogativa. Observe que a forma interrogativa, eu tenho o contrário da forma afirmativa, porque eu tenho primeiramente o verbo can e depois o pronome pessoal. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Todos eles acrescidos no final da oração por um ponto de interrogação, correto? Resumindo, vamos ver aí. Na forma negativa, acrescentamos a partícula norte, que é a partícula de negação que se abrevia ou se apocopa com o verbo. Na interrogativa, apenas trocamos a posição dos pronomes com o verbo can. Perguntas e respostas com o verbo can. Como a gente deve responder algumas perguntas? Na número 1. Can I fish, swim? Um peixe pode nadar? Será que um peixe pode nadar? Se sim, você vai responder yes, it can, no, it can't, se não puder. Beleza? Observe que eu coloquei o pronome it por se tratar de um animal. Na 2. Can I dog fly? Um cão pode voar? Yes, it can. No, it can't. Na 3. Can you help me with my lesson? Você pode me ajudar com a minha missão, com a minha tarefa? Yes, you can. No, you can't. Ok? Vamos resumir aí. Can I fish, swim? Yes, it can. Can I dog fly? No, it can't. Can you help me with my lesson? Yes, you can. Sim, você pode. Outros verbos citados no caderno de estudos. Vamos ver aí. Bom, no caderno de estudos de vocês, vocês podem encontrar alguns verbos como esses, que nós já estudamos na aula anterior, mas nós vamos dar uma revisada agora. Pant, que é o verbo pintar. Jump, pular. Speak, falar. Sing, cantar. Drive, dirigir. Dance, dançar. Fly, play, jogar. Go, e cook, cozinhar. Read, ler. Use, usar. Swim, nadar. Fly, voar. Help, ajudar. Run, correr. Eat, comer. Sleep, dormir. Show, mostrar. Beleza? Alguns verbos que nós temos nessa unidade agora. Bem, para finalizar nossa aula, eu trouxe aí uma curiosidade para vocês e a turma do quarto ano vai estrear esse bloquinho das nossas aulas a partir de hoje, que é o quadro Você Sabia? Beleza? No quadro, você sabia que, olha esse carro aí, observe que o motorista está do lado esquerdo, certo? Possivelmente, ele está dirigindo também do lado esquerdo, mas isso só se for aqui no Brasil, ok? Ou em outros, ou em alguns países. Mas, você sabia que os veículos ingleses possuem volante do lado direito do carro e dirigem na pista da esquerda? Bom, fiquei imaginando agora, né? Como é que o motorista vai estar do lado direito, no volante, dirigindo na pista da esquerda? Complicado, né? Bem, mas na Inglaterra, em alguns países ingleses, isso acontece. Ou em alguns países do mundo também, que seguem essa mesma regra. Isso é um fato histórico, desde quando as carruagens estavam na moda. Alguns países que foram colônias da Inglaterra também mantêm a direção deste lado do carro, como a Nova Zelândia, Barbado e Índia. Bem, já pensou? Acho que é complicado. Eu nem saberia dirigir do lado direito, na pista da esquerda. Bem, mas você sabia disso? Dê uma pesquisadinha sobre o assunto. A partir de hoje, venho trazer algumas curiosidades para vocês em relação à cultura ou à língua inglesa. Mas, para finalizar nossa aula, é hora do quiz. Não dá de você ver toda a pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. Qual desses apresentadores de televisão sempre se gaba por dirigir ou achar que está dirigindo do lado certo? Ok? Vamos ver quem é. Qual deles? A. Luciano Huck B. Oprah Winfrey Ou C. Jeremy Clarkson Qual desses apresentadores aí acham que estão dirigindo do lado certo? Luciano Huck, Oprah Winfrey ou Jeremy Clarkson? Fica a dúvida, né? Me respondam, por favor. Bem, por hoje é só. Tien, a nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estaremos por aí. Só para lembrar que a aula de hoje não tem atividade. É só o conteúdo. Portanto, revejam, trivejam, quadrivejam a nossa aula. Por hoje é só. Goodbye. Até a próxima. E aí, ma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.